Então a partir de agora, Júnior Pão, escancar o paredão, porque a partir de agora com vocês, sem muita conversa, em nome do Bloco Arena, no oferecimento de Inovare, com vocês, Galão Vivo, Gustavo Carvalho. Só escuta a galã, que é, velho, puxa meu saponeiro, velho. Vamos, meu velho, vou ouvir. Vamos, meu velho. Hoje eu quero o dia do sossego, eu quero falar, senti no gelo dela, o que eu nem me lembro mais, perto do que eu planejo, acordo cedo e trabalhar, é caro mesmo quando eu vou sim pra casa descansar. Vamos, meu velho, vou ouvir. Hoje eu quero o dia do sossego, eu quero o paz, senti no gelo dela, o que eu nem me lembro mais. É tudo que eu vou deixar, agora as vezes nem trabalhar, é caro mesmo ônibus e pra casa descansar. Mostra a infinidade, a galena me aciona, pena pra tomar uma, mas de novo devisona. A luz tão piscando, joga em baixo, tacando, com galã do brega, o pau tá cantando. E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é só pra rapim e foguê. A luz tão piscando, joga em baixo, tacando, com galã do brega, o pau tá cantando. E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é só pra rapim e foguê. Ó, irmão, cara, só pássaro é grande, velho. Toma o chão do galã do seu futebol, velho. Ó, bicho, mano. Só escuta, galã do seu futebol, velho. Ó, tá bom, velho. E se não for. Puxa lá o Zilang, tá bom, bebê, velho. Quem já tá pego aí, levando o braço. Vamos tomar gachaça com força. Desce numa farra, no meu camarada, quero ouvir, velho. Whisky em portado não pode faltar, aumenta o sujeito e a galã jamais toca. Meus amigos vão chegar por aí, já tá tudo armado e esquematizado. Eu sou muito bom, quero me divertir, chegou a se ver, não passava a rolar. Meus amigos foi pós, já estão atendidos, amigos casados, só querem zoar. Pense nas tropas que eu arrumei, no meu camarada, eu sou o rei. Deixa aqui o meu irmão velho. Desce numa farra, no meu camarada, pode chegar sempre que não vai faltar a mulher. Whisky em portada, não pode faltar, aumenta o sujeito e a galã jamais toca. Vamos embora, bebê, vamos se derrotar. Todo mundo tá que tu galã, todo mundo vai zoar. Vamos embora, bebê, vamos se derrotar. Meus amigos vão chegar por aí, já tá tudo armado e esquematizado. Eu sou muito bom, quero me divertir, chegou a se ver, não passava a rolar. Meus amigos foi pós, já estão atendidos, amigos casados, só querem zoar. Pense nas tropas que eu arrumei, no meu camarada, eu sou o rei. Não pode ser uma farra, no meu camarada, pode chegar sempre que não vai faltar a mulher. Não pode ser uma farra, não pode faltar. Amém, gosto de jeito que a galã jamais toca. Não pode ser uma farra, no meu camarada, pode chegar sempre que não vai faltar a mulher. Não pode ser uma farra, no meu camarada, pode chegar sempre que não vai faltar a mulher. Ô, morena, velho! Derruma esse negócio aí! Só escuta, galera, aqui, velho! Bora, chunga o topo, derruma! Peraí, 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 peraí! A cana é prima da peste e neta do satanás. Ela embriaga o pai de família, o rapaz, setenta capeta, não faz o que essa desgraça faz. Quem bebe é muito corno e quem não bebe é muito mais. Puxa, meu irmão, velho! Ô! Uma, meu irmão! Vai pegar no lugar, não é diferente, meu irmão, seu foneiro, velho! Ô, meu parceiro, sua mãe! Já viu gravações, velho! Bora, cocô, barato! Vamos ver, cara, velho! Ouvi falar que você tá de namorado do fim. Mas é só passar pra não ficar sozinho. O meu seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você é meu, você é meu. E se maldizendo, o que eu estou fazendo? Ou se reclamando porque vacilou e me perdeu. Quero vir, velho! Pois seu rumo rola mais alto que a paixão. E você nega até a morte que não. Só tem filé, velho! E não me ama e nunca mais voltar. Cala, viva! Vim da fé e sem vida. Ô! E não quer assumir. Que o quê? Sei que está com a namorada. Mas a carne é fraca e quer estar aqui no meu lar. Saiba que eu sei que há muita princesa em mim. Eu vou dar por mim e não quer assumir. Sei que está com a namorada. Mas a carne é fraca e quer estar aqui no meu lar. Ouvir falar que você está de namorando, duvido. Mas é só pra ser pena pra não ficar sozinha. Porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até andou chorando. E se imabizendo. E isso eu fazendo. Quando eu se reclamando porque vacilou e me perdeu. Um bebê, vai! Você ocorra. Bola mais alto que a paixão. E você nega até a morte que não. E não me ama e não quer mais voltar. Bola mais alto que a paixão. E você nega até a morte que a paixão. É louca por mim e não quer assumir. Sei que está com a namorada. Mas a carne é fraca e quer estar aqui no meu lar. Saiba que eu sei que está com a namorada. Eu vou cá por mim e não quer assumir. Sei que está com a namorada. Mas a carne é fraca e quer estar aqui no meu lar. Vamos, compadre já. Do parceiro Paranacajor, o melhor. Oh, meu irmão, vai. Compadre todo, meu bebê. Oh, cabalé queixado, né? Vamos, meu irmão. Bora, Júlio. Uma pecada do galanário. Oh, morena. Oh, desgraceira. Só escuta galante, hein, Davi. Vira o jogo dos copos e vamos dar uma burra. Quero ver, quero ver. Vai ver se o frio é manhã, quando eu não vou mais ser o voletor. Eu ouvi minha voz dizendo, já olha a bola da lua. Ainda há tempo pra nós, seu lugar é aqui. Nem passou, nem vai passar. Quando a gente ama, se briga, se afastar. Quer tragar e volta, talvez. Quer ser uma outra vida, como sem graça. Me liga a cor, tô te esperando, vou te contar o que eu tô imaginando. Se me diga a cor, tô te esperando, vou te contar o que eu tô imaginando. E a lua por testemunha, janta a luz de velas, janta em torceleja. E a vida inteira, nosso amor de sobre beleza. Vai ver que o frio é manhã, quando eu não vou mais ser o voletor. Eu ouvi minha voz dizendo, já olha a bola da lua. Ainda há tempo pra nós, seu lugar é aqui. Nem passou, nem vai passar. Quando a gente ama, se briga, se afastar. Quer tragar e volta, talvez. Quer ser uma outra vida, como sem graça. E a lua por testemunha, janta a luz de velas, champanhe com cereja. É a vida inteira, nosso amor de sobremesa. Suíte cardoso, banheira de espuma. Hoje estou te amando, e a lua por testemunha. Janta a luz de velas, champanhe com cereja. É a vida inteira, nosso amor de sobremesa. É só você fazer assim. A pegada do galã pra tomar cachaça. Puxa a minha orada. Te falo tanta coisa, enquanto o tempo sei morar a lágrima. Preciso de cair. Entro no meu carro, algo vindo e entro e girei o araê. Te lhe olhe aqui, ainda vou te esquecer. Escreve aí. Oh, bagunha! Cheguei em casa, tô de cara com o javó. Um atuja e um rio pra calmar. E eu penso, vou partir pra outra loja. Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim. É só você fazer assim. Eu volto, eu volto. É que eu te amo e volto uma sagrada. De te ir a você, de mim não sobra nada. O teu sorriso me lhe rotei. A dança simples e já valei. Talvez você tenha deixado eu ir. Pra ter o gosto de viver aqui. Fraco demais para continuar. Usando forças pra poder falar. Eu volto é só. Você sorri. E eu volto é só. Fazer assim que o que é? Olá, gente, amor. Olá, nosso bom. Vamos roxar com o galã, quero ver. Uou! Você achou que eu ia sofrer. Mas eu tinha o meu plano de essa mentira. A minha enxerga tava dissonada. No lugar de eu era mulher. Mas eu não tinha a camarada. Sabe de nada. Foi enganado. Você achou que eu ia sofrer. Mas eu tinha o meu plano de essa mentira. A minha enxerga tava dissonada. Você não vai ligar. Eu já não tinha a camarada. Sabe de nada. Foi enganado. Contou essa ilusão. Acha que eu ia me afundar. Ove! Eu tô soltando a balada que o gole tá comendo. Vai vem. Enquanto você tá em casa, eu tô aqui no balde. Vai vem. Vai vem. Vai vem. Proxa do vó. Com as gramas pra você. Caçamento gravido. Uou! Vai vem. Vai vem. Vamos arrajar com o galã, o bebê, minha irmã. Vai lá. Vai ligar. Você achou que eu ia sofrer. Mas eu tinha o meu plano de essa mentira. A minha enxerga tava dissonada. No lugar de uma era mulher. Eu já não tinha a camarada. Sabe de nada. Foi enganado. Você achou que eu ia sofrer. Mas eu tinha o meu plano de essa mentira. A minha enxerga tava dissonada. Eu já não tinha a camarada. Sabe de nada. Foi enganado. Com essa ilusão Achei que eu ia me afundar Essa rocha pra você Que achou que eu tava aqui sofrendo Vai e vem Eu tô só por uma balada Que volta com o meu Vai e vem Fico por você tá em casa Tô aqui no papel Vai e vem Você é duvado com as regras Pra você acasar Vai e vem Vai e vem Opa, pavela, vou lembrar Bora, Alta Paulinho, vem cá, meu filho Oh, deixa eu morrer Wow Paulinho Sácea Oh O bebê Quem tá babendo aí Levanta o braço Oh Eu vou me dar um tempo Ajeitar as minhas confusões Vou recitar nas ruas Ligações Eu tô perdendo o braço Eu tô perdendo o tempo Esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar Eu tô perdendo o café Eu tô perdendo o braço Eu tô perdendo o braço Eu tô perdendo o braço Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Agora vai sempre valer É Copa Velha e Galão de Testa Ora Júlio, meu irmão Ora Rádio, pá, pá, pá Pra no tempo Pra ajeitar as minhas confusões Pra recitar as minhas confusões E tô perdendo tempo Esperando aqui nesse safado Eu conto as horas pra te encontrar Café e filha, 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 filha Com o seu tipo é tu, mas cresce e a parte O tempo vai passar E o vento leva tudo Não tô ouvindo nunca que eu amo você Mas só de amor tem o que consegue Sobreviver E aí Já disse o que tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí Já disse o que tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Vamos beber, velho Malvin Loussac saia escuta Galera quem dá, velho Já disse o seu bem, meu irmão, velho Companhia do nome Eu te amo, Loussac saia escuta Eu te amo, Loussac saia escuta Mas ninguém vai te dar Mas ninguém vai te dar o eu te dei Vamos beber, velho Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar O meu te amei Você pode provar minutos de beijo Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Tchau, Loussac saia escuta Eu vou ficar guardando no seu coração Na noite fria, soltão Só não vai me chamar meu nome Eu vou ficar no açude de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar minutos de beijo Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Eu vou ficar guardando no seu coração Na noite fria, soltão Só não vai me chamar meu nome Eu vou ficar no açude de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Vai ver Eu vou ficar no açude ruta Eu vou ficar no açude Dá para pegar no ar Oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh? Ilha Gê? Oh, Júlia? Oh, oh, eh! Oh vo. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Ficar de palmaço, me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez, não dá pra acreditar E ainda quer ficar com mim Outra vez citar me dominar com o seu veneno Lembra dos julgados, caixas e viagens Deixa eu ir por causa de você Lembra daquela amiga carta que você me apresentou Com ela que eu tô fazendo amor Eu me encontro a mãe na mão lá na praia Maravilha com o jovem da rama O risquinho voando e cancha, não Perdeu o seu dano Eu me encontro a mãe na mão lá na praia Soltar o seu ligue pra trabalhar E você de blá 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 Perdeu o seu dano E cara de palmaço, me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez, não dá pra acreditar E ainda quer ficar com mim Outra vez citar me dominar com o seu veneno Lembra dos julgados, caixas e viagens Deixa eu ir por causa de você Lembra daquela amiga carta que você me apresentou Aqui eu tô fazendo amor Eu me encontro a mãe na mão lá na praia Maravilha com o jovem da rama O risquinho voando e cancha, não Perdeu o seu dano Eu me encontro a mãe na mão lá na praia Soltar o seu ligue pra trabalhar E você de blá 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 Perdeu o seu dano Um bebê velho Moraldo é meu parceiro, velho Leva aí, leva Leva aí, bebê É quem me vê desse jeito Não sabe o quanto machucado meu peito Bisteza, moxa e solidão Eu posso acreditar que eu te fiz Mas sei como ele sofre desse jeito Eu sou quando eu tenho coração Rotejo neita muda Ela juro me ama também Mas me deixou jogado chorando Mas eu não sei ver no nosso fim E quem quiser tomar conta de mim Eu tô aqui Guardado e gerando Já viu o seu desenho Por isso agora Eu vou fazer pedido pra você E quem vai me querer Vai, 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 vai Na casa Já na nota que eu tô querendo Quando Depois que ela me deixou Pega eu Cuida a Deus Pra vai, vai, vai Na tua casa Já na nota que eu tô querendo Quando Tua grande de amor Oh, 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 oh Machucado perfeito Tristeza, dor, estela e solidão Eu posso atender de frente Mas eu não mereço Sofrer desse jeito Eu sou humano e tenho coração Olha, eu jurei de amor alguém Ela jurou que eu não adoro Mas me deixou Colar deixando a dor Tchau, estereza Mas eu usei Vendo assim E quem quiser Toma conta de mim Eu tô aqui Vai lá te ver Não quero viver Por isso agora Eu vou fazer pedido pra você E quem vai me querer Cuida de mim Lá vai eu pra tua casa Adota que eu tô querendo Depois que ela me deixou Lá vai eu Cuida de mim Lá vai eu pra tua casa Só na nota que eu tô querendo Lá vai eu pra tua casa Tô querendo Lá vai eu pra tua casa Tô querendo Lá vai eu pra tua casa Tô querendo Pra quem tá apaixonado, Paulinho, velho Bora minha Copa Fela, vou pôr lá, fosso, bebeiro Só escuta galã que bebe Pode ficar aqui, sou eu que vou partir O que a gente construir, não é preciso dividir Fichando todos os planos, compramos tantas coisas Mas o amor é notizoso Precisamos dar um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Eu de você não quero nada Ter o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no sol Olha essa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Pode ficar aqui, sou eu que vou partir O que a gente construir Não é preciso dividir Vimos todos os anos, compramos todas as coisas Mas o amor é longe disso Precisamos dar um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu e você não quero nada Bonificar com a casa inteira o nosso carro Por você eu vivo Com essa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no sol Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Oh, 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 oh30 Música Jair Gil, você desce? Jair Gil, gravações? Bora, Rogério, gravações, meu irmão! Vamos, meu Deus! Jair Gil, gravações, meu irmão! Meu coração acelera, eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olho nos meus olhos no espelho E o dela pule na mão Tudo do que te queria, é tudo que eu passava Essa próxima encante não toma E perdi no que era real, do que eu inventei Eu escrevi, eu vou embora, deixo o cabelo crescer E dedico uma vida, espero, confesso É uma tarde do tempo, consegue Perdi a minha força de você Te contei tudo o segredo E já não era só eu Te amo E nunca me pertencer Essa palavra maldita Tanta palavra de amor Nossa, você vai se retirar Meu tempo nunca passou Só isso que eu me derrubou Eu sei bem o porquê Eu sei bem o porquê Oh, o preço da culpa Que a carrega o meus braços Me empatou as costas E tá no canção A volta de um tempo que fez Eu me afastar de você Quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelerar Eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olho-me nos olhos no espelho E tá na fone não Olha o que é o Bruxelas, meu irmão, velho Meu parceiro André López Bom demais Dia 17 do Recife Leozinho na guitarra pra vocês Pra tomar cachaça Abraçando o meu parceiro O GD, meu irmão, velho Vai pegar o meu lado diferente Oh, meu irmão Oh, que alegre, lá Preciso me manter Um pouco de gênero Eu não quero me pensar Se derrubir eu vivo De novo vou me contar Eu não quero a opção Mas abro o meu corpo E vou me ver se não é Eu ligo, eu ligo E moro, e moro Eu ligo, eu ligo Eu choro, eu choro Eu ligo, eu ligo E moro, e moro Eu ligo, eu ligo Eu choro Se derrubir eu se não é Não quero a opção Já sou do de novo Ando se não é Preciso me manter Não posso parar Mas tu é medo Não dá pra ligar Eu ligo, eu ligo Eu ligo, eu ligo Eu ligo, eu ligo Eu ligo, eu ligo Eu choro, eu choro Eu ligo, eu ligo Eu ligo, eu ligo Eu ligo, eu ligo Eu choro, eu ligo Eu ligo, eu ligo Não vou perguntar nada Gastou traje novo Eu vou se dobrar Preciso me manter Eu posso parar Quando eu pego Não dá pra ligar Eu ligo, eu ligo Eu ligo, eu ligo Essa é pra se embragar, bicho Bota pra ligar Bota pra ligar Com o palizão, meu filho Barra mim, meu irmão Oh, minha Bahia Que eu amo, viu Olha o turma Cachaça com a dona velha Vamos roxar Pegue suas coisas Que estão aqui Oh, negócio bom Nesse apartamento Você não entra mais Olha o que você me fez Foi me trair E agora arrependida Quer voltar atrás Já tem Cansei de suas mentiras Mão fantástica Cansei não acredito Mas enquanto te falas Não adianta Vem com bacharia Morreu Homem carinhoso Fiel que te amava Pega a levadura Sua pala e vaza Tô ligando lá na portaria Aqui você não entra mais Alô, corte Eu acabo de ficar solteiro Perguntar se eu vou pagar Alô, corte Tô ligando pra te avisar Que essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Oh, bandido Vai Quero ser Tá chovado Urbana Um bebê Vamos apaixonar Só escuta Se no perfume no ar Não é sol no meu travesseiro Sinto o vaso imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito O mais belo do sentimento Tudo lixo A folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte Do seu coração Quero vir com a pavela Tô com saudade de você Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo vai Só o meu apan Ô, Galá, velho garrão Ô, Galá Quero vir com a pavela Só um olhar Tente entender E se desfile Vou te amar Você me faz calé Me faz vir, galé Você me faz crescer Me faz sonhar Aí, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não quero duvidar Amores já no ar Eu preciso De novo teu sorriso Mas saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não quero duvidar Amores já no ar Eu preciso Olha, Galá Que nasce comendo É ela Sou louco por você Tente entender E se desfile Vou te amar Você me faz calé Me faz vir, galé Você me faz crescer Me faz sonhar Aí, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não quero duvidar Amores já no ar Eu preciso De novo teu sorriso Mas saudade de você Vontade de te ver Eu preciso Você aqui comigo Mas não quero duvidar Não quero duvidar Amores já no ar Eu preciso De novo teu sorriso Mas não quero duvidar Amores já no ar E se desfile Amores já no ar E se desfile Por que você me chama de ladrão Só porque rompeu seu coração Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo, essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo, essa sua ingratidão O que não muda logo me prender Eu a melhor remédio de você Vai, pode, 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 seja o que quiser Pancada de amor não vai, seja lá o que Deus quiser Vai, pode, 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 seja o que quiser Pancada de amor não vai, seja lá o que Deus quiser E dê uma surra, uma surra de amor 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 Por que você me chama de ladrão Só porque rompeu seu coração Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo, essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo, essa sua ingratidão Não mereço esse castigo, essa sua ingratidão Eu te dei uma surra, uma surra de amor Eu te dei uma surra, uma surra de amor Apegando o lugar é diferente Oh! Vino, vino! Olha quanto curtindo a fraile com o meu som ligado Chegou a Patricinha, está sendo aí embaixo Ela ficou piada com o meu paredão Se eu desligar o som, ela é uma cara de choro Se eu desligar o som, ela é um vencedor Acho que a Patricinha já ficou no grão Só quer ouvir o meu som Olha quanto curtindo a fraile com o meu som Chegou a Patricinha, está sendo aí embaixo Ela ficou piada com o meu paredão Se eu desligar o som, ela é uma cara de choro Se eu desligar o som, ela é um vencedor Acho que a Patricinha já ficou no grão Só quer ouvir o meu som Meu som Meu som Meu som Meu som Meu som Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Eu não consigo entender Porque mudou você Eu gostava de você Explicar Que mudou você Que mudou você Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Eu não tenho jeito, não Eu disse Oh, do meu jeito 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 Amigo, do meu jeito Amigo, do meu jeito Calma, do meu jeito Calma, amigo, vá com 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 jeito Chifre dói, contatói demais Amigo contatói, contatói demais Hoje eu acordei Ouvindo o amado Batista, Maldir Sariana e Reginaldo Rossi Tirei de a tarde por ouvir o papo Silvano Salles e pensar na vida Mas a noite chegou, vou sair dessa deprê, da melancolia E para a nossa alegria, vamos escutar o galã É copa velha e armonia Quem tá bebendo whisky aí, levando o braço, irmão Traga o whisky pra cá, vamos juntos já A noite começou Vem, traz bastante cerveja, o que eu quero é a despesa Meu amor me deixou Traga o whisky pra cá, vamos juntos já A noite começou Vem, traz bastante cerveja, o que eu quero é a despesa Meu amor me deixou E faço pra você voltar Eu quero é perder a tarde pra agarrar Estou apaixonado louco por você Meu Deus, o que eu faço pra te ter Traga o whisky pra mim 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 Meu amor me deixou Traga um isque devagar Vamos juntos, sorrar A noite começou Vem pra você de cerveja Eu quero a pesquisa Meu amor me deixou Agora o que eu faço pra você notar Eu quero a beber até me pegar Estou apaixonado logo por você O que eu faço pra te ter Traga um isque pra mim Pra cerveja pagar O que eu quero é beber Pra cerveja Traga um isque pra mim O que eu quero é chorar Meu viciou já beber Meu viciou Hoje eu acordei Ouvindo o mar do Batista Alme, Sariano e Reginaldo Rossi Tirei jantar Ouvindo o bar Se o anjo sale Analis e vencer na vida Vou cair nessa leblê Pra me agulhar E para a nossa alegria Vamos escutar também É todo mundo em amor Tirem seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Eu não quero me apaixonar Eu não quero me apaixonar Fico em ti uma vez Deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti Na força de uma paixão Acho que às vezes Te traga demais Esquece que eu tinha razão Não olha assim Não olha assim Você é linda demais Em tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim Não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só disse te ver Eu não quero me apaixonar Eu não quero me apaixonar Fico em ti uma vez E deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti Ou só de uma paixão Acho que às vezes É linda demais Esquece que eu tinha razão Não olha assim Não olha assim Você é linda demais De tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só disse te ver Concordo Valeu Valeu, souvenirs Valeu, jal, meu frio Toma bela Valeu Deus do cédeiro Godson Divulgações Depulgal do Voltou Nalgan 0 Valeu 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 galera Só escuta geral Obrigado, gente. Boa! Segui!